Alô! Alô, Dona Lucimar? Alô! É Dona Lucimar que tá falando? E quem é você? Dona Lucimar, eu tô querendo o Instagram da senhora. Urgente pra seguir a senhora. Que é o que homem? O Instagram. Instagram? Não, o Instagram. Instagram da senhora. Eu não tô entendendo isso, moço. Eu quero que a senhora me dê o seu Instagram. Eu não entendo isso não, o que é? Lucimar, tá ouvindo? Sim, diga. Lucimar, me dê o seu Instagram deste seboçal. Eu não entendo o que é isso não, viu moço? Ó, se eu me dê o seu Instagram, eu fico seguindo a senhora. Não precisa nem dizer ninguém. É o quê? Eu vou meter um direct na senhora, viu? Vamos vá rezar que é melhor. A senhora tá no stories? Vamos vá lavar o jato. Ei, deixa de ser saliente, viu Lucimar? Que eu vi que cê botou um coraçãozinho pra te ouço imbibe. Sem vergonha, filho de rapaz. Tu ainda mandou uma foto com a cesária pra doutor Hollywood? Sem vergonha, filho de uma erva, porra, safado. Precure jeito pior no cachorro. Me dá teu Instagram, Lucimar. Filma! Falta da renunciação.